Música Oi Nem apareci aqui hoje né, porque eu tomei tristinho cara Parecendo domingo, sabe eu sinto, to com a mesma sensação de quando é domingo Eu tomei pra baixo hoje E gente, falando pra quem acompanha o canal, Irmãos Rocha, era pra ter saído o vídeo hoje, não saiu porque A nossa editora, ela teve um problema familiar e ela não conseguiu editar nosso vídeo E obviamente que existem coisas mais importantes, então não saiu hoje Mas pode ficar tranquilo que vai continuar da mesma forma Eu vou avisando pra vocês, tá bom? Mas só pra vocês querem cientes, tá bom? Faz tempo que seus beijos já não molham minha boca Faz tempo que eu não tiro só com uma mão Seu sutiã E agarro seus cabelos com a outra Saudade de acordar você Pra fazer amor de manhã Não tá legal Não é normal Queria pelo menos uma época Ó, se vocês ainda não ouviram a música nova do Kevinho Facilita Arrasta o dedinho pra cima pra vocês ouvirem Inclusive tem coreografia, eu vou fazer agora e vocês tem que fazer também, fechou? Vira meu contadinho, tem o seu nome na lista Então facilita Então facilita Feminina Feminina Você é muito feminina, Igor Você é uma garota Feminina 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 O que meu Deus? Deve ser perturbada nessa bicha Feminina Feminina Nem mexe com ela Feminina Volte três casas O que você tá pensando na vida, hein? Pode três, cara Você tá achando que é banco imobiliário, caralho? Gustavo, agora por que você colocou essa roupa? Porque tá frio Você já fez a sua foto? Porque, mano, você só faz isso pra tentar ser Tumblr E você nunca vai ser Tumblr Mas eu não tirei foto Mas vai Não Tira uma foto, hein? Vai, vai, vai Vamos fazer a superprodução aqui pra foto do Gustavo, hein? Me deu uma ótima ideia Eu não tava passando Quero saber Quem é o corno da foto? Tira mais daqui É eu Deixa eu ver, deixa eu analisar É mais de perto, mais de perto Ó, é assim que vocês vão ver no Instagram, galera Então se prepara que vem muita Vem muita coisa boa pra vocês aí, hein? Muita novidade Fica de olho Boa tarde, ó É o seguinte, a gente tá indo gravar agora Porque Nada para e nem pode Como vocês sabem A gente tá indo pra lá gravar pro canal E, véi, quem quiser ir lá pra Ibeira ver a gente Tamo de novo Tamo de novo Tô levando o squad, né? O squad tá completo A gente vai fazer um som lá também E aí, quem quiser Procura a gente lá Water Tá jogando quadribol, véi Ó a vassoura deles Que da hora Vai, Harry Chega aí Qual que é a vitamina que você toma? Quando você pega sol Vitamina... Não é vitamina? Não, não é É vitamina D É vitamina D, ó seu burro Eu não quero insistir Em algo que não dá mais Eu já tentei me explicar Mas você não Voltou atrás Isso tudo pra mostrar Que eu me arrependi E se eu já vou me coer Eu não consigo Tô visando em você Tô querendo te ver Tô puxando o assunto Pra você me responder Nem mais nem pra ficar Sem hora pra voltar Tô matando a saudade Antes dela me matar Todo mundo sempre quer amor Preciso te abraçar Preciso te beijar Diz o que vai ser de nós Só não brinco com amor Quero não Cerveja gelada não Que que é mais? Tá falando aí? Ah, você não tem pra ninguém, cara Você não dó E eu conheço gente nessa vida Não, você É coisa boa Comecei a cantar pra ela Aí fala assim Você não dá, velho Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá não Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Legenda Adriana Zanotto